Falar de economia solidária também é pensar em desenvolvimento comunitário. Nisso, o mestre Possinge disse, desenvolvimento comunitário significa o desenvolvimento de todos os seus membros, conjuntamente unidos pela ajuda mútua e pela posse coletiva de certos meios essenciais de produção ou distribuição. Possinge. A ONU Catadores foi constituída em 2016 e é um símbolo do trabalho realizado pelo Movimento Nacional dos Catadores. Em 2017, a ONU Catadores se integrou à União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias do Brasil, Unicopas. Em conjunto com Unicapes, Unisol, Comcrabi. E, nesse sentido, a entidade se coloca como um instrumento de integração da categoria com outras organizações cooperativistas de economia solidária e de representação da classe trabalhadora, do país e fora dele, juntando-se a estas na luta pela garantia e ampliação dos direitos do povo brasileiro. Tomo emprestado um pensamento citado pelo escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dos passos. Ela se afasta dos passos. Caminho dez passos. E o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. E esse seminário representa muito disso. A resistência. O propósito de continuar caminhando na luta pela efetivação da economia solidária. Quando buscamos a palavra utopia no dicionário, temos a seguinte definição. Utopia. Substantivo feminino. Lugar o estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos. Dois. Qualquer descrição imaginativa de uma sociedade ideal fundamentada em leis justas e instituições político-econômica verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Entendemos que políticas públicas de economia solidária seja, de fato, isto. Prover o bem-estar da sociedade, coletividade. Destaco isso trazendo alguns dados que representam o que foi a política pública de economia solidária para os catadores, exemplificando apenas um dos projetos, que foi o Cataforte. Entre 2007 e 2015, a Senai celebrou convênio que somava mais de 228,5 milhões, incluindo contrapartidas, para beneficiar 90 mil catadores e catadoras e 1.700 empreendimentos, considerando também os investimentos no Cataforte, como um projeto amparado dentro do programa ProCatador, referenciado pelo Decreto Federal 7.065. Foram destinados 181 milhões para beneficiar 67 mil catadores e fomentar ou fortalecer 1.037 empreendimentos. A distribuição geral de recursos e metas acordada por tipo de entidade conveniente do ProCatador contemplou 53 convênios distribuídos entre organizações de catadores. 4 prefeitura, 4 prefeitura, 7 instituições de ensino superior, 10 organizações da sociedade civil e governos estaduais. Eu trouxe esses dados para enfatizar que, com a ausência do que foi o governo que instituiu esses programas, isso deixou de existir. Portanto, se faz de grande importância que voltemos a ter um futuro governo comprometido com essa economia solidária que faz com que a sociedade possa ser mais justa. E a economia solidária é, sem dúvida, a estratégia para superar a miséria, para superar o desemprego. Aqui, e já me encaminhando para finalizar, é importante frisar que, nesta semana, mais precisamente, terça-feira, o Senado aprovou uma PEC, a PEC de número 69, apresentada pelo senador Jacques Wagner. E aqui, faço um apelo aos deputados presentes neste seminário, que agora, esta PEC está na cana dos deputados, que os deputados também possam se mover para aprovação. Por quê? Porque a aprovação desta PEC coloca a economia solidária como um princípio na ordem econômica brasileira, fazendo com que a economia solidária possa vislumbrar, de fato, ser essa estratégia que é. Ainda, podemos constatar o seguinte, no próprio site do Senado. Atualmente, o Brasil possui cerca de 30 mil empreendimentos solidários, em vários setores da economia. Portanto, estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas envolvidas neste processo. E, para finalizar, fico aí o meu agradecimento e estimando que o programa do Partido dos Trabalhadores possa encampar a economia solidária e fortalecer o cooperativismo e o associativismo. Tal qual foi o Cataforte para os catadores, que também foi um programa que inspirou programas para o meio rural. E, hoje, a Unicopas tem, entre suas finalidades, construir essa perspectiva de unir, através do trabalho, campo e cidade. E, assim, viva a economia solidária, viva a Pocinje. Obrigado. Obrigada, seu Carlos. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Tatiana e a nossa valente coordenadora do Setorial de Economia Solidária do PT. Queria, em nome da Tatiana, saudar a todas e todos do movimento de economia solidária, entidades da rede de gestores, dos empreendimentos de economia solidária. E, no nome da deputada Maria do Rosário, que abriu nossos trabalhos aqui, cumprimentar... Obrigada, senhor.